O dia foi mais uma vez de protestos na Venezuela. A greve geral contra a Assembleia Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro, parou o país parcialmente. A jornada ainda teve novos mortos nas manifestações. Apesar da crise, Maduro acredita que a Venezuela avança. Vemos hoje, 20 de julho, que triunfamos mais uma vez. Triunfou o trabalho, o amor, a vida, a esperança. A oposição venezuelana nunca trabalhou. Que fique sem trabalhar. Nós vamos seguir adiante, compadres. Os venezuelanos compareceram em peso às urnas no último domingo para votar no plebiscito simbólico organizado pela oposição contra a Assembleia Constituinte. De acordo com pesquisas, a maioria da população rejeita a reforma da Carta Magna.